Fica conosco Senhor, uma oportunidade diária de encontro com Deus, um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o Senhor, um momento de súplica, reflexão e escuta. Fica conosco Senhor. Apresentação, Padre Gilson Jardeni. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Com alegria encontro você, irmão querido, nessa quarta-feira, dia 31 de agosto, fim do mês. Vamos juntos meditar. Queremos hoje pensar sobre a liberdade, sobre nosso desejo de ser livre. Queremos ser livres. É uma das aspirações mais ardentes da humanidade, o sonho do mundo. E como sofre o homem, em busca do seu ideal. Até hoje, em vão, estão procurando nessa terra vil, nesse mundo de injustiças, aquilo que aqui não se pode encontrar. As revoluções abalam o mundo e a liberdade refugia aos olhos dos sonhadores, aos olhos do povo, como um raio de luz, para desaparecer logo, deixando-nos em trevas. A liberdade completa, o paraíso terrestre, que uma filosofia materialista prega, é na verdade uma grande utopia. É uma loucura. Esse anseio de liberdade, que agita nosso coração, não encontrará, na escravidão honrosa das paixões, libertadas, a sua plena satisfação. Somos grandes demais e o nosso coração tem proporções infinitas. Não há felicidade terrena que o possa satisfazer. Livres são os que se libertaram da escravidão das paixões e do pecado. Os que gozam a liberdade de nossos sonhos, quando se realizar o que escreveu o apóstolo na visão de Pátimos. E Deus enxugará toda lágrima de seus olhos, e não haverá mais morte, nem luto, nem clamor, nem mais haverá dor, porquanto as coisas de outrora desaparecerão. Só no céu, sem o peso de um corpo mortal e cheio de miséria, ali, na posse do bem eterno, na satisfação plena de todos os ideais de felicidade, que hoje nos agitam, só no céu, nós poderemos dizer, em verdade, livre, eternamente livre, verdadeiramente livre. Querido irmão, se ouve, sobretudo no nosso tempo, as pessoas que anseiam e falam tanto de liberdade. Nós sabemos que esse é um dom que o próprio Deus nos confiou, dom tão sublime e precioso como o dom da vida, e após o dom da vida, provavelmente o dom mais precioso que Deus nos deu. No entanto, no nosso tempo, as pessoas confundem gravemente a diferença entre liberdade e libertinagem. Todos falam de libertação, todos querem ser livres, mas ao contrário disso, movidos por suas paixões, vão se aprisionando, acorrentando, se prendendo cada vez mais, a ponto que quando chegam ao abismo terrível do pecado, olham e não reconhecem a si mesmo. Estão prisioneiros da liberdade que tanto desejavam, da liberdade pela qual tanto entregaram os seus esforços, na verdade, acabaram se perdendo. É preciso olhar com sabedoria e com sinceridade para a realidade e entender que somente no céu nós seremos livres, eternamente livres, verdadeiramente livres. Nós olhamos para nosso Senhor na cruz e o vemos ali fixado, pregado, guardado, aprisionado, nos parece, mas na verdade, ali nós encontramos o homem mais livre, mais feliz e realizado. Ele vai dizer, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente, o meu alimento é fazer a vontade do Pai, nosso Senhor na cruz. Queridos irmãos, é preciso muito cuidado para não confundirmos o que verdadeiramente é a liberdade. Aquilo que muitos pensam ser liberdade e gastam o seu tempo à busca disso, lutando contra esse, contra aquele, contra isso e aquilo, às vezes nos aprisiona. É preciso ter muito cuidado. A verdadeira liberdade faz livre, não só nosso corpo, mas também nosso coração, nossa mente, nossa alma. Quantas pessoas eu conheço, atendo, angustiadas, porque nesse desejo de liberdade acabaram enveredando pelo caminho da destruição, da negação de si mesmo, acabaram perdendo a dignidade e agora estão sem norte a procurar o que fazer, como agir. Que a graça de Deus nos permita, irmãos queridos, que o Senhor nos permita viver em paz. E que nos conceda a graça da perseverança no seu caminho. Saibamos caminhar com Jesus para sermos verdadeiramente livres. Se o Senhor nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Reza comigo, com toda fé, imploremos juntos ao Senhor a graça da perseverança, para que um dia possamos gozar do convívio dos homens livres no reino da eterna glória. Rezemos juntos. Senhor, tem de piedade de nós, Senhor manso e humilde de coração, ouvi-nos, livrai-nos do desejo de sermos estimados, amados, conhecidos, honrados, louvados. Deus, dai-nos, Senhor, a graça de colocar sempre em Ti nossa esperança e de encontrar em Ti a verdadeira alegria. Liberta nosso coração, Senhor. Liberta o nosso coração de toda rebeldia, de toda teimosia. Tira do nosso coração toda angústia e tristeza, todo desejo nocivo que nos move e que nos tira à disposição para encontrar em Ti e na Tua palavra a verdadeira vida. Dá-nos, Senhor, a Tua graça. Que a Tua misericórdia se estenda até nós. Nós imploramos pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, a mais humilde e mais santa de todas as criaturas. Dá-nos a graça, da humildade, da paciência, da perseverança. Providenciai em nossas vidas aquilo que nos é necessário e livrai-nos de todo o mal. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.